uma das formas mais legais de você viver aqui em portugal é através de visto e eu quero neste vídeo te ensinar como uma dica tem a ver com empreendedorismo quer saber mais vem comigo olá seja bem-vindo ao nosso canal o negócio em portugal o meu nome é carol eu sou mentora empresarial e mudei para portugal com meu marido e com meu filho para falar de empreendedorismo e viver por aqui se você gosta de portugal se você gosta de empreendedorismo esse canal vai ter muita informação bacana para você então nesse vídeo vamos falar sobre o visto de dois te interessa um visto que você pode viver aqui em portugal com a sua família e ainda empreender se esse assunto já te interessa por favor posso contar com a inscrição aqui no canal e se inscreva ative o sininho deixe os seus comentários por exemplo se você tem interesse em empreender em portugal ou viver aqui é uma coisa que é importante para a gente nesse começo do canal é a sua inscrição porque está no comecinho então toda a informação que a gente tiver de pessoal tá gostando mostra que estamos no caminho certo e é importante esse conteúdo que a gente pesquisa estuda bastante para poder trazer para vocês posso contar com o seu like posso contar com a sua inscrição gente é o seguinte o vídeo de hoje é sobre o visto de dois o visto do empreendedor e aí você ouviu falar desse visto é um visto que faz com que você possa empreender em portugal e viver legalmente aqui que é o mais importante não é mesmo então bora falar do visto de dois papel e caneta na mão são dois tipos de pessoa que podem procurar pelo visto de dois os autônomos e os empreendedores neste vídeo vou falar somente sobre os empreendedores e sobre os autônomos eu vou deixar para um outro vídeo tá certo mas vai estar aqui no canal prometo para abrir uma empresa em portugal será necessário que você tenha 5 mil euros de capital social esse será um capital inicial para o teu negócio não existe na lei quero deixar claro que é necessário 5 mil euros porém você vai ter que apresentar dentro desse pacote né desse seu processo de pedido de visto um plano de negócios e esse plano de negócio seu vai ter que ser sustentável então quero acreditar que 5 mil euros seria um valor mínimo viável para início de um negócio aqui em portugal então coloque aí na conta o valor de 5 mil euros um segundo passo muito importante é identificar qual que é o tipo de negócio qual que é o tipo de empresa que você vai precisar abrir tá certo pode ser desde uma unipessoal que seria somente você como sócio ou até uma sociedade por cotas onde você tem mais de um sócio ou até mesmo uma sociedade limitada que é o caso de indústria por exemplo e aí qual desses três casos você se encaixaria para você começar esse processo você vai ter que ter uma advogada aqui em portugal e nomeá-lo através de uma procuração para que ele realize algumas ações como abrir a sua empresa e abrir sua conta no banco tanto sua quanto da tua empresa pessoal e físico entendeu uma outra coisa que você vai precisar aqui é de um plano de negócios o business plan tá o que que vai contemplar um business plan você vai ter que provar para o governo português que o seu negócio é viável então seria de que forma nesse business plan precisa ter um estudo de mercado precisa ter quem seriam os seus concorrentes quem seriam os seus fornecedores por exemplo uma outra informação importante o seu negócio tem capacidade de expansão outras unidades ou até mesmo para outros países da Europa são informações como essa que o business plan tem que estar completinho lembre-se você vai ter que convencer o governo português de que a sua empresa é muito bacana e que ele vai querer ter você aqui empreendendo em portugal o seu processo de visto será separado em três fases sendo que a primeira fase é essa que a gente já comentou que a abertura da sua empresa aqui em portugal através de um advogado lembrando gente é abertura da empresa essa parte de documentos essa é isso que importa agora tá não precisa ser coisa física não precisa ter funcionários nada disso é um contrato tá o seu CNPJ será aberto aqui além disso a necessidade da abertura das contas aqui em portugal tá bom a questão sua da sua empresa dos seus sócios essa é uma das fases aqui em portugal a segunda fase no Brasil ainda será juntado os documentos seus no Brasil tá que vai ter que estar com advogado brasileiro também né então vai juntar todos os documentos necessários no Brasil e será feito o pedido de visto através deste advogado leva em média 90 dias para concessão desse visto tá não é uma regra mas é uma média de 90 dias seu visto estando aprovado você terá um documento que você vai poder vir a portugal só que ele tem validade de 120 dias você entendeu a necessidade do planejamento porque você imagina você conseguiu 120 dias você vai ter que mudar e aí tá preparado a necessidade de você fazer esse planejamento também tá estando aqui em portugal você terá que fazer uma entrevista no CEF que é o serviço de fronteiras aqui que é quem vai receber você e vai validar o seu pedido de residência aqui em portugal saindo essa essa sua autorização que por ser visto é muito mais rápido que as autorizações que a gente encontra por aqui porque ela é meio que já é interna sabe bem você poderá trazer a sua família para viver com você aqui e depois numa outra entrevista dentro do CEF você pedir o reagrupamento da sua esposa do seu esposo e dos seus filhos menores aí sim você e sua família estarão legalizados aqui em portugal o critério de avaliação de subsistência em cima de 12 meses e do salário mínimo português atual nos dias de hoje eu falo em setembro de 2022 é no valor de 705 euros tá então existe uma porcentagem diferente para cada um da sua família que precisa compor esse valor de meio de subsistência se ele não estiver comprovado através de imposto de renda rendimentos que você tem no Brasil etc ele terá que ser comprovado através de dinheiro através de outro depósito bancário que vai somar com aquele 5 mil lá que a gente conversou bem um terceiro requisito muito importante é que você vai ter que comprovar meio de subsistência aqui em portugal tá certo você pode fazer isso através por exemplo do seu comprovante de rendimentos caso você tenha rendimentos que comprovem que você pode viver aqui a conta é a seguinte e eu vou colocar aqui na tela para você gente vamos lá um exemplo um casal com dois filhos menores um adulto seria setecentos e cinco euros que multiplicado por 12 meses daria oito mil quatrocentos e sessenta euros já o segundo adulto seria trezentos e cinquenta e dois euros e cinquenta cêntimos que no total de 12 meses daria quatro mil duzentos e trinta euros os filhos menores os filhos menores tá duzentos e onze euros e cinquenta cêntimos para cada um multiplicado por dois é multiplicado por 12 cinco mil e setenta e seis euros o total gente seria depositado um valor de 17 mil setecentos e sessenta e seis euros que seria uma forma de subsistência comprovada perante o governo português ufa tantos números né e gente dinheiro não aceita desaforo então planejamento é estritamente importante eu não sei que negócio que tá no teu coração eu não sei qual é o negócio que às vezes você já tem inclusive no Brasil e quer trazer aqui para Portugal mas sabe o que é importante você fazer um planejamento sabe aquele plano de negócios o business plan que pede no visto de dois por que que você não faz um para entender a viabilidade do seu negócio antes de você gastar dinheiro com advogados antes de você gastar dinheiro com documentos porque dinheiro é dinheiro não é verdade será que o negócio que tá no teu coração ele funcionaria aqui em Portugal será que funciona no mercado português será que funciona com o consumo daqui Portugal fala português né nós falamos português brasileiro já é uma diferença vocês já devem ter visto vários memes de palavras diferentes o consumo também é diferente o jeito do português consumir do europeu consumir é diferente do jeito brasileiro de se consumir o paladar inclusive é diferente então é necessário estudo de mercado faça um business plan tenha isso organizado para ver se é a viabilidade do seu negócio para depois começar a gastar dinheiro com advogado documento visto capital social essas coisas todas comece entendendo se o que tá no teu coração vai funcionar aqui caso você precise de ajuda eu sou mentora de negócios como eu já disse só mandar um e-mail para mim eu vou deixar aqui para vocês mande um e-mail para mim quem sabe eu te ajudo a ter uma ideia de como fazer isso né e depois você começa todo o seu trabalho diante do visto de dois e gente na boa tem muito espaço tem muita coisa que funciona aqui viu então viver em Portugal e empreender em Portugal é o que move o meu coração então se você precisar de ajuda pode contar com ele bem pessoal é isso espero que vocês tenham gostado desse conteúdo eu estudei bastante para poder trazer com riqueza de detalhes aqui para vocês estou em Portugal amo esse lugar eu falo que foi a decisão mais acertada da minha vida e meu marido concorda com isso porque também tem gostado muito meu filho tem gostado muito né a tranquilidade de se viver aqui mas todo início tem suas complicações então nem tudo é flores mas se eu tivesse que me mudar para Portugal de novo eu viria sabe aquela coisa assim tipo ai você casaria de novo com o mesmo homem sim então eu virei para Portugal da mesma forma gente qualquer dúvida deixa nos comentários na medida do possível eu vou responder vou deixar meu e-mail aqui também e me siga no instagram arroba o negócio é Portugal lá eu coloco mais sobre o meu dia a dia aqui algumas coisas bem interessantes inclusive e é isso pessoal obrigada por ficar até aqui um beijo até o próximo vídeo